Hoje, nós falaremos de um tema muito importante, mas também muito chato. Por que é chato? Porque você não entende. Se você entendesse, você achava legal. Nós vamos falar de reforma tributária. Bem-vindos a mais um episódio do Eu Te Sigo. Não, Bruno, esse é o primeiro episódio. Bem-vindos ao primeiro episódio do Eu Te Explico. E hoje, nós falaremos de reforma tributária. O Brasil é um dos piores países do mundo quando se trata de tributos. São inúmeras leis, inúmeros decretos, inúmeros tudo que só confunde a gente. É muita burocracia. Então, presta muita atenção nesse vídeo para quando chegar no seu almoço de domingo com a família, aquele teu primo chato for falar alguma coisa, você fala, peraí, rapaz, deixa que eu te explico. E ele vai te perguntar, como é que você entende disso, rapaz, você tá falando? Eu entendo porque eu sou do Republicanos, então senta aí que eu vou te explicar. A gente não brinca em serviço. Hoje, existem duas propostas de emenda à Constituição tramitando no Congresso Nacional. Uma na Câmara e outra no Senado. Vamos falar das duas. Na Câmara dos Deputados, a PEC 45 de 2019 está em tramitação. Ela já passou pela CCJ e teve o parecer favorável do nosso deputado João Roma, do Republicanos. Da onde que o João é? Na Bahia. Com um coraçãozinho na edição ali, que a gente ama a Bahia. Tamo junto, Bahia. Essa PEC prevê a junção de cinco impostos em um. Ou seja, cinco impostos que a gente paga hoje vão virar um imposto, que vai se chamar IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Quais impostos são esses? Os cinco impostos são três federais. O IPI, o COFINS e o PIS. Um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS. Esses cinco impostos vão virar um imposto IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Os nossos deputados propõem também um período de transição de 10 a 50 anos. E por que a transição é importante? Porque hoje esses impostos são de municípios, estados e da União. Eles dividem entre si. Se você fizer uma transição muito rápida, pode prejudicar algum desses entes. Então a Câmara propõe que essa transição seja de 10 a 50 anos para que ninguém seja prejudicado. Os nossos deputados também propõem que as pessoas de baixa renda tenham parte desses impostos de volta. Então quando a pessoa de baixa renda pagar esses impostos, parte desse dinheiro voltará para ela. Já no Senado, os nossos senadores foram um pouco mais ousados. Eles propõem a substituição de nove impostos em dois. Esses dois impostos serão impostos do tipo IVA, que são impostos de valor agregado. Os impostos são federais, IPI, IOF, PIS, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, PASEP, COFINS, Salário Educação e CID Combustíveis. Estaduais, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e o Municipal, ISS. Todos eles serão substituídos por dois novos impostos do tipo IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O Senado propõe uma transição de, no máximo, 15 anos. Eles também acham que transição é importante, mas ela pode ser feita num menor período. E propõe ainda que, em determinado período, esses dois modelos de impostos tramitariam juntos e depois ficaríamos com o projeto aprovado como reforma tributária. Quer saber mais? Clica aí no link que está no texto e vá para o site da Republicanos e leia a matéria completa sobre esse assunto. É um assunto de extrema importância para a gente. Fique ligado! Tinha falado, pessoal, que eu ia gravar um vídeo, né? Eu te explico, dos jovens e tal. Aí mandaram as perguntas aqui, mas não sei se dá para aproveitar, não. Deixa eu ver. Pessoal do Rio de Janeiro aqui. Bruno, por que o secretário Renato Junqueira é gremista, se ele é de Sergipe? Não dá para responder. Bruno, me explica qual a tinta de cabelo que os parlamentares usam no Congresso. Também não dá para responder. Ele foi a Legenda Adriana Zanotto